E aí galera, tudo bem com vocês? Eu aqui com mais um box, pacote bem grande dessa vez aí NET SHOES Número... o código de rastreio aí É esse aqui E... bora abrir aí pra ver do que se trata Aqui galera, é uma jaqueta Na marca Joma Peguei numa promoção aí por R$ 79,00 Mais acho que R$ 10,00 de frete aí É R$ 89,00 E ele é um... uma jaqueta daquela... É uma jaqueta de tamanho mais longo um pouco do que a normal aí É... não chega a ser um sobretudo aí Mas... não é uma jaqueta também de tamanho normal aí Ela fica entre um sobretudo e uma jaqueta aí Então... eu achei o preço bem bacana aí E bora ver aí a qualidade aí Se... Bom, diz aí Também aí se... Se vale mesmo a pena aí Tá aqui Ela é um... um tipo de nylon Acredito eu que seja... Seja resistente à água aí também E... tá aqui Como eu disse aí É tamanho G galera E é bem grande mesmo a jaqueta Tô impressionado aí com... Vem um pouquinho sujinha aqui Mas... Sem problema nenhum É só dar uma batidinha aí Isso aqui é poeira Tô impressionado com a qualidade Ela tem... Ela... como eu falei Ela é um nylon aqui É a prova d'água aí Eu assoprei aqui Não consegui fazer o... O ar vazar aí Então... Ela... é resistente à água aí É... Tem o punho aqui por dentro aqui Pra... Deixar um pouco mais quente Manter a temperatura aí Já que ela tem o... O punho é pra segurar o vento Pra impedir que o vento entre Bom Tem... Bolso... Ela tá um pouquinho sujinha aí Provavelmente tava... Algum tempinho no estoque Mas... É impressionante a qualidade dessa jaqueta Galera Recomendo... Muito aí Oitenta e nove reais Uma jaqueta desse tamanho aqui Bem grande aí Eu... Precisava aí de uma jaqueta De um sobretudo aí Uma jaqueta desse tipo A hora que eu vi esse aqui Eu... Cheguei até a duvidar que... Que tivesse aí Uma qualidade legal aí E... Tô impressionado aí Com... Com a qualidade dessa jaqueta aqui Bom... Vamos abrir ela aqui Ela... Ela... O zíper dela Não vem até o final aqui Até porque se ele vem até o final aqui Vai travar sua perna E vai dificultar pra você andar Então... Tá aqui... Ele tem um zíper duplo também Olha aí Abrir Porrada por dentro Tem aqui... Um bolso aqui Porta celular Ela tem... O elástico aqui, ó Que é pra você Dar uma... A cinturada nela Pra ela ficar mais presa aí Na linha de cintura Deixa eu ver aqui É bem grande mesmo, galera Tá difícil de mexer aqui Aqui ela tem um outro bolso Porta carteira Outra ponta aqui do... Do elástico da linha de cintura E... É isso aí, galera Uma jaqueta bem grande Pesada aí De muito... Boa qualidade aí Isso aqui eu não sei como chama Eu acredito que seja uma... Uma lona É... É um tecido impermeável aí E... Com forração de nylon por dentro aí Deve esquentar bastante E... Show de bola Não tenho o que falar aí A não ser deixar a recomendação aí Não sei se ainda está por esse preço Eu... Eu não vi em grupo nenhum Dessa vez Simplesmente apareceu aí No meu Facebook aí Num anúncio da... Da própria Netshoes Um anúncio... Eu... Eu curto a página do... Da Netshoes no... No Facebook aí E apareceu aquele anúnciozinho Lá que vem Tinha essa promoção da jaqueta Aqui por 79 Eu vi o tamanho dela Estava procurando já um casaco Grande assim E... Me atraiu Entrei no site aí Acessei Duvidei um pouco aí Que... Pelo preço Quase não comprei aí Porque eu achei que Estava barato demais E achei que pudesse ser Uma coisa ruim aí E... Pelo contrário É excelente Olha aqui o detalhe que Bacana aqui Você pode pôr a mão no bolso Por aqui Além de guardar Alguma coisa por aqui São dois bolsos Um aqui em cima E um na lateral aqui Bem bacana mesmo Aqui também a mesma coisa Ter o bolso lateral E o superior Show de bola galera Não... Não tenho o que... Que falar mesmo A não ser Recomendar aí pra vocês É... Tem várias jaquetas aí Da Joma aí Em promoção no... No site da Netshoes Porém Tamanhos normais Essa aqui é a única Que era... Desse tamanho Bem grande aí Como vocês podem ver Casaco mesmo E... Veio Na hora exata aí Eu tava Procurando até no Mercado Livre Um sobretudo aí Alguma coisa pra mim Trabalhar Eu preciso de... De uma blusa De um casaco longo Assim Pra... Pra fazer trabalho Eu trabalho Na noite aí E... Aqui na minha cidade Aqui os... As noites aí De inverno aí São bem rigorosas Então... Eu precisava de uma coisa longa aí Isso aqui É... Veio na hora certa aí E muito bom mesmo Se eu encontrar de novo Acho que eu vou Comprar até mais uma aí Porque... É um preço aí Que... Não... Não sei Não... Não dá pra achar Uma outra coisa Com essa qualidade aqui Por esse preço aí Que eu paguei Então fica a dica pra vocês Não sei se ainda vai estar disponível aí No... No site da Netshoes Mas é só entrar lá E procurar lá Pela marca Juma lá Jaqueta ou casaco Juma E... Vai aparecer aí Não sei se vai ter esse modelo Mas tem vários outros modelos lá E... Pelo que eu vi aqui Qualidade Show de bola Galera Então o unboxing de hoje Foi esse É... Se você não é inscrito no canal Ainda se inscreva Pra ficar sempre por dentro aí Da... Das novidades Se você já é inscrito Deixa aquele joinha Amigo aí Pra estar colaborando com o canal Pra estar fazendo o canal crescer cada vez mais E... Um forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu galera